No Roda Viva, do Flávio Dino, onde ele diz que você levantar um cartaz de SOS, as Forças Armadas, é crime, e que vai ser todo mundo perseguido. Então, essa fala mostra essa mentalidade. Qual é a mentalidade? Gente, desculpa, eu tô recebendo uma ligação que eu vou ter que atender, porque é do presidente. Ah, é? Atende no viva-vossa. Atende no viva-vossa. Fala que você tá ao vivo aqui, dá esse furo pra gente, você é parça. Presidente, eu tô ao vivo no pânico. Eu vou pedir licença aqui pra sair do programa pra ele atender. Tá certo, pode sair. Tá certo, tá ok? Manda um beijo pra turma aí, pro Emílio, pro Supermen, tá ok? É que eu sei que o senhor tem agenda ocupada, eu quero mesmo falar com o senhor, mas eu sei que o senhor tem agenda ocupada. Já, 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 eu te mando um zap. Vou sair aqui do programa. Pessoal no ar aí, um beijo pra todos, vou ter que atender essa ligação. Tá certo. Pô, mas pelo menos depois conta pra gente. É, dá o bastidor. Manda um ato. Vai lá. Manda um ato. Valeu, valeu. Muito bem. Então aí está. Ficamos curiosos. Ah, lógico. Não, mas... O cara não pode mandar no viva, hein? O cara ligou ao vivo aí. Liguei meu ao vivo.